Fala, galera! Primeiramente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, rapaziadinha, no vídeo de hoje, mano, eu creio que todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo estavam sentindo falta já, numa trollagenzinha aqui no canal com a Letícia, com a Ana Júlia, porque, mano, nego, hoje é dia de... É, você também. Se quis dizer, eu ia avisar que você estava incluso isso aqui. Não. Não, você tá. Calma, eu vou explicar. Hoje é calmo. Tá foder? Não. É, um pouco. Então não. Não? Obrigado. Se quiser, eu quero ferrar meus relacionamentos. Fica quieto, você não tem outra opção. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, a Ana Júlia pegou e mandou mensagem pra gente. Gente, bora lá em casa hoje, tal, gravar, não sei o que lá. Beleza. Cheguei aqui, era duas horas da tarde. Se liga nisso. O sol já foi embora, já tá acabando o dia. Enfim, mano, como vocês viram, já tá escurecendo e a Ana Júlia não chegou ainda. Já chegou eu, já chegou o cabeça de gambá aqui. E nem a Letícia, mas nem a Letícia, porque ela tá junto. Ela já é enrolada, mas ela tá junto. Nossa. Nossa. Rapaziada, é o seguinte, mano, a Ana Júlia hoje, ela teve sessão de fotos, tá ligado? Lá no Catuaí, pelo que eu vi nos stories dela. Ela foi chamada pra tirar umas fotos, fazer uma parceria lá, não sei o que, é muito bem. E acabou que ela se atrasou. E, Vitinho, eu tive a ideia, nego, né, fazer uma trilagem com ela. Como a gente tá em época de exposição, tipo, época de festa, não sei o que, aqui na cidade. Eu tive a ideia, porque, tipo, a gente foi no show, né? E, mano, eu tive a ideia da gente fazer um chupão. Ai, não, não. Mas não sei quem vai chupar meu pescoço, não, tal idiota. Ah, eu quero? Ah, quer. Chupa aqui embaixo. Vai pra lá, o Casco. Não, pra quem vai fazer isso? É o seguinte, a gente vai pedir pro tia Adri. Vai ter que pensar, vai topar. O pobre... Eu não tinha pensado nisso, nego. Você sabe fazer marca de chupão? Só com a boca. Mas fica a boca, ô, retardado. O que é? Eu não quero com a boca, não. Eu vou ter que pedir pra tia Adri, então. Fazer em nós? É. Com a boca? Não com a boca, Vitinho. Você é burro, cara. Não com a maquiagem. Maquiagem. Eu não, não. Mas ela vai passar a mão e vai sair. Hã? E a minha tatuagem? Não, né? O que que tem, nego? Se a menina for chupar o seu pescoço, ela vai falar, ah, se tem tatuagem, não vou chupar? Sim, porque aqui já tem pigmentação de tinta. Não dá nada. Vai misturar uma. Enfim, rapaziada, já vamos deixando muito like. Nesse vídeo, fechou? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho de notificação, mano, pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Fechou? E é isso também. Vai lá no canal do Vitinho. Se inscreve lá, porque o bichão tá rumo a 100 mil inscritos. Tá rápido, mil inscritos por dia, chama. Chama no Cid da Era do Gelo. Vai, fala, craia. Vai, lá, craia. Vai, lá, craia. Vai, lá, craia. Vai, nego. Coelhinho, coelhinho, coelhinho. Não, faz o coelhinho. Não, coelhinho. Fala o coelhinho, nego. Para de ser chato, Nico. Fala o coelhinho, igual você faz. Ó, ó, ó. Ah, não, mas não dá. Enfim, rapaziada, eu vou pedir pra tia Adri ir lá. Vamos lá trocar uma ideia com ela. Espero que ela tope, né? Fazer esse atrológio com a gente. E me ajude, porque eu vou precisar. Tia Adri! Oi! Ai! Ô, tia, eu vou precisar de uma ajuda sua hoje. É, o que você vai precisar? O que eu vou precisar? É o seguinte, é o seguinte, ó, a Nana não tá aqui, né? Não tá ainda. Ela foi tirar foto? Ela foi, pessoal. Obrigada, postou no store lá. Uma, as parcerias lá. Então, é o seguinte, ó. Uma vez, eu acabei de lembrar aqui agora que a Letícia fez uma atrolagem comigo. Que ela chegou com um chupão aqui no pescoço. Meu Deus! E eu vou precisar que você me ajude com um chupão aqui no pe... Não é pra você me chupar, não, o que é isso? Eu vou chamar o Edinho pra fazer chupão. Não, mas não é pra... Não é cabocla, né? Não é cabocla, não, tia. Vai ser com o seu... Será que você dá cor, você consegue pintar? Ah, tá. Uma maquiagenzinha? É. Ah, senão eu ia chamar o Edinho. Não. Vai, filha, rapaziada. Tia Adri, você me ajuda nessa, então? Além de você sair... Ajuda. Além de você sair com chupão, você vai ser com o Zóio Rocha. Os dois, é o como. Eu ajudei. Tia, será que ela vai ficar brava? Porque não vai ser só eu, o Vitinho também. É! Como nós fomos pro show da Expo... Tia, vai bater tudo, porque nós fomos no show, eu e o Vitinho tivamos juntos no show. Vamos fazer? Nós tivamos sem as meninas, nós tivamos com os nossos amigos. Então, tipo assim, vai bater tudo certinho. Nossa, ela tá acertada. Eu acho que o negócio de maquiagem já estava ali, porque... Vamos ver, vamos ver. Tati, enfim, então busca as maquiagens, ela vai se preparar aqui. Não sei se eu sei fazer bem, né? Vou pesquisar aqui na internet, como é que faz. Mas não precisa ficar perfeito. Só pra, tipo, parecer bastante o chupão, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Agora a gente vai procurar aqui, a tia Adri tá vendo ali, pra... Pra achar uma corzinha que vai bater, né, com o tom de pele meio aqui, que é um pouco mais escurinho. Tá parecido? Muita, vinhada. É mesmo? Não quer um espelho pra mim ver, não? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, tia. Nossa! Mano, tá muito... Ô, tia, mas faz um pouco maior, sabe? É, pra parecer que é uma bocão anti-lave mesmo. Chupou eu. Tá vendo sua boca? É! Oi, tia Adri é, pá. É porra, né? Vai passar mais um pouquinho, tia Adri. Aí, dá um pouco pra baixo. Aí, agora passa a mão. E se passar um pouco de frito? Vini, não, não, não. Não, Miquinho. Olha! Nossa, agora ficou gigante, viado. Que close. Nossa, agora... Nossa, rapaz, né? Nossa, parece muito. Qual é esse? Mostra. Vai, agora só fez. Rapaz, agora a tia Adri entra toda na pila com a gente. Todas as armárias vai fazer. Trolagem adora. Trolagem. Rapaz, viado, parece muito. Na câmera pra gente ficar forte, mas aqui fica certinho, ó. Dá muito. Vamos ver o seu, Vini. Ó. Vi. Vai dar um ajeitado. Tá parecidão mesmo, tia? Tá, hein? Vai surtar, né? Mostra, tia Adri. Aí, rapaziada, ó. Parece muito. Deixa eu mostrar o seu, nigga. Deixa eu mostrar o seu. Oi, aqui, mano. Parece muito. Deixa eu ver se dá. É, ó. Bichas elegantes. Oi, pia. Vocês viram, né, rapaziada? Se ele não dá, ele empresta. Então é isso, rapaziada. Agora a gente vai esperar aqui. A tia Adri vai ligar pra ela lá. Vamos ver o que ela vai falar pra tia Adri na ligação, mano. Porque as bichinhas é enrolada. Filha, tudo bem? Tudo, mãe. Tá chegando, filha? Daqui a pouco, mamãe. É, vem no meio logo. Os meninos estão esperando pra gravar. Eu tô terminando aqui. Você e a Alê estão juntas, né? Sim. Então vem logo. A Letícia é enrolada. Anda logo. Ela deve ter ido comprar uma coisa e a outra ficou lá. Sei lá, uma bonita, né? Tchau, beijo. Tchau, beijo. Olha lá. Deu certo, tia? Deu certo. Então é isso, apagado. Agora vamos esperar essas bonitas chegarem aqui. Bora mostrar, né? Deixa eu pôr umzinho pra ela aqui pra ver o que vai dar isso aqui. Gente, a Ana chegou. Ouvi o barulho do portão. Olha lá. A Ana desampouro a nossa aí. Uh, uh. Ela chegou. Ela mentiu, ela chegou. Nossa, até que não demorou nem um. Não demorou tanto não. Até então, mano. Nossa, mas aí tava muito animado, tia. Tava gostoso, né? Nossa, sim, né? Tia, tinha sido o melhor chute da minha vida. Obrigada. Chegou? Até que enfim, né, bonita? Olha o meu chocolate. Eu vim aqui pra minha mãe. Ah, não. Oi, Nandê. Nossa, mas tá um sol aqui dentro. Ah, tá. Eu quis se tirar. Ah, tá. Um beijo, né? Beijo. Você tá toda chiquezinha? Nossa, eu tô muito na madeira. Nossa, olha só. Tá chiquezinha. Rapaz, hein? Ela botou uma sensação de foto. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. O que aconteceu? É da coleção? Que fofo. Que fofo. Que fofo. Foi shortinho. Deixa eu ver, né? Olha o fofo pra dentro. Olha assim. Eu coloquei aí, ó. Olha, eu disse os desencurtazões. Ah, era mais longuinho. Ah, mais bonitinho, né? Então, eu também achei mais longuinho, mais bonitinho. Mais bonitinho. É pra dobrar nada. É pra dobrar nada. É pra dobrar nada. É pra dobrar nada. Mais bonitinho, verdade. Quer dobrar, gente? É. De verdade. Pegar um pra você. Maravilhoso. Aí dá na logo, ó. Tem que usar até o joelho, mais ou menos. Vai até aqui, ó. A gente foi? Não, não dá, né? Onde foi? De ontem? Qual foi o dia de hoje? Pagodinho. É, não. É, foi o negócio de pagode mesmo. Não, não. O que foi é o outro. É, Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Ah, o primeiro. Tá lotado, lotado. Tá lotado falando que eu tenho a mãozinha. Não, não. Você entra pra pra cá, pra você não ir? É, não morro não, tá? Fera, não. Mas tava um monte de molecada lá. Só se pedir. Um monte de gente. Caralho, foi com os amigos. E o que foi? Foi legal? Tá? Muito. Caralho, foi com todos os moleques. Ganela, du-du-du. Tava muito caro. Tava caro. Nossa, meu óculos. Tava muito caro. Isso não pode negar mesmo. Tava caro mesmo. Esse cara é onde? Camarote ou? Camarote. Mas valeu a pena, hein? Caralho, você pagou muita caro. Caralho, foi com o camarote? Aham. Ele foi. Ah, não. Por que não vai levar a gente? Por que vocês tem que ir sozinha? Não, né? Pô, combinar é pra lá ir junto. Verdade mesmo. Mas foi de uma hora e tal, né? É que daí, tipo assim, é... É que é embaçado menor no camarote. Como cê não tem de zentinho ainda. Mas foi legal. Tá, né? Tá, pode tentar. Na próxima vai, sabe? Hum, camarote. Hum? Não sei. Tem um monte de menino de lá, de menor, tipo assim, lá dentro. É. A última vez eu fui com a minha mãe. A última vez eu fui com a minha mãe. Não, eu fui com a minha mãe. As meninas ficam com a minha mãe de cima, velho. Muito, nossa. Seja que eu vi as minhas que chegou aí no Aijuru, foi muito deseja. Que porra é? É? Você é da noite? Não. Esse aqui. Corrente? Brinco. Não. Brinco com corrente. Vitor, Vitor e Gabriel. Acessou? Não. O que você tá fazendo? Nossa, porra. Que isso? Que porra é? E, Vitinho, o quê? Nossa. Nossa, essa foi a bicudinha que ele pegou. Mas sim, que ninguém que é bicudinha. Bicudinha? Pegou a bicudinha. Não, não foi a bicudinha. Então, os dois pegou a bicudinha, né? Por quê? Olha os dois. Que bicudinha? Pegou a bicudinha. Pegou a bicudinha. Que isso, notícia? Mano, não foi. Não foi chupão. Não tem, não muda, filha. Não muda. Nossa, eu pensei que você mudava. Não foi chupão. Não é chupão. Ah, é o quê? Então, socão? Que eu vou dar no outro lado. Mas tava no bagulho lá da escada. Aí, né, desceu. E tinha uns caras meio que, tipo... Não é? Tava com o dedo. Ah, o cara? Tinha vendo? Ele tava meio que discutindo. Aí começou a sair. Nossa, o cara bateu aqui com tudo, né? Pelo amor de Deus. Foi marca de copo. Tu viu? De copo? Como não vai ser? Você pegou um copo? Rafa, de novo? Vamos pegar um copo. O Vitinho chegou, a menina, a mais bonitinha, a mais bonitinha, a boca de babuinho. Vem aqui, Vinícius. Ai, que mentira. Ai, cara, já pegou a picha, acabou. Não, 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 é mentira. Você pegou a boca de copo, a boca de piranha. Eu juro, a menina que o Vitinho chegou lá, a mais bonitinha tinha três dentes. Um embaixo, dois em cima. Nunca dá tanto aqui, ó. Juro. Zagueiro? Zagueiro. Não, por que você falou que não se vê? Ele falou que você ia do rindo, velho. O quê? Você falou que esse é engraçado? Você falou que esse é engraçado? Vai dar respeito. Você também, Vitor? Despeito? Exatamente, não fala nada depois, fica quietinho. Despeito. Mano, depois eu chamo uma pessoa, tá aí, fica fruto. O que você fez, Vitor? Aí, se foi um homem de lá, agora o homem já sumiu. O que você fez? Agora vocês são homens sumidos. A bicuda, que tem que chupar o pescoço, não é doido? A bicuda. Eu tenho culpa de ser bonita e as mulherada querem matar? Não, só aqui. Não precisa ser bonita, só tem uma bicuda. Não é bicuda, ela só tinha... Não, é uma puta mesmo. Não, ela só tinha um elevo na boca. A gente conhece? É a nossa amiga? Ah, você acha que não vai dar carteada de gente próxima? Vai piorar o problema. Vitor, eu vou te dar um murro de verdade. Bate mesmo, mano. Mano, vai precisar aqui ainda, pode ir embora. É, bate. Eu só falei, não. Fala pouco, você também que você tá raro. Bate, bate nele. Nossa senhora. Olha, elas estão esperando, elas vão comer todo o meu chocolate. O que que aconteceu? Me fala, eu vou te dar uma chance. Tá, vai, com infelidade. Chegando lá, tal, 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 as meninas chegou lá, trocando ideia, tal, 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 tal. Mas não é um murro de verdade. Deixa ele falar. Ó, deixa ele falar. Deixa ele falar. Porque caiu, fez por aí. Sai daqui, menino. Primeiramente. Pera minha história. Primeiramente. Pera aqui, tchau. Primeiramente. Sai daqui, menino. Tá espelhosa. Ah! Que susto. Só um problema. Ó, primeiramente, vocês estão errados em te deixar. Segundamente. Perdão, não é uma... Perdão, mas... Primeiramente, vocês não podem te deixar. Um doco. Um doco. Segundo, mentira, primeiramente, que foi um copo que um cara bêbado. Terceiro, deixa eu pedir eu fazer isso. Eles não tinham nem que ter ido à exposição sem vocês. É verdade. É. Isso eu acho errado, porque eu fui com a minha mãe e com a minha tia. Coitado, fui levar ela pra andar nos brinquedos lá. Ah, não, 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 não. Que fez isso, então. Ah, é... É, mas na verdade... Segundo, é mentira. Eu saindo do brinquedo. Saindo do brinquedo, pum. Fica. Uma fé errada aqui no pescoço. Fica. É de crudar o brinquedo assim. Fica, filha. Fica, filha. Eu vou te dar mais duas chances pra você falar. Vai, então eu te dou mais uma chance. Eu não bejei. Eu não bejei, eu não bejei. Solta o meu chocolate. Não, solta o meu chocolate. Só um pouco. Fala, fala. Ih, o que? Olha a minha aqui, a Tia. Eu não bejei, só também chupou. Ela aqui, a minha dor aqui pra ela dançar e bem a... Não, tá, sempre a minha dança, tá? Mas eu fui errado. Eu não tô ligando a pessoa, pode me dar um chupão aqui. Não, não tô vendo você não. Tá tocando o seu celular? Acho que não, né? Aí, amigo, onde você tá? Então. Meu amigo. Alô. Fala. Olha, o que que é isso? Eu não estou, se pode, eu não posso? Eu vou ligar pra esse amigo aí, sabe? O Vini, o Vini, eu vou falar. O Vini, você vai ligar mesmo? É, eu vou ligar. Parou. Estou indo pra quem, Letícia? Oi, amigo. Para, viado, para, viado. Fala aí, logo. Oi, eu sou, tudo bem? Alô, 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 eu tô na terra de bloqueio. Tem vídeo, sim. É, porque eu sou piado, gente. Pô, vai, mas assim, não. Fala aí, fala aí, não, vai. Você também, você namora mesmo ela, vai se laçar. Fica, a gente nem namora ninguém. Eu namoro, mas pela puta, eu gosto de mim. Olha, o shopping, nossa, pertinho. Ele fala que gosta, né, Fia? Olha, eu gosto. Agora eu tô sem fruta, por um pouquinho, não tem ruta. É, eu queria, você não vai gostar, não tem gostado disso? Tô lá, gente. Ai, mentira. Tia, você tava ligando mesmo. Ai, mentira. Tava falando com a Tia Lina. Oi, mãe. Oi, a gente não falou, gente, pra gente ver o que é isso. O que é isso? Ela tá te sando, cara. Ô, tia. Se em vez de proteger, não vai dar uma... Não, não, não. Eu sou pedido de nada. Ô, mas agora é sério, meu? Olha o hematoma, amor, de você dar tapa aqui. Foi? Eu que mereço, amor, que me tira. Eu que fiz. Ô, mãe. Nossa, que lambida. Vai, agora eu quero um, você não falou. Uma vez, ó, se desmóis. Se desmóis, ela me dói, ela ganhou, gente. O rapaz, errei o aqui, até as costas. Você é surtadinha, né? Claro. Eu sou surtada? É? Mano, pior é que... Vocês são sem noção de vocês. Vocês são sem noção. Rapaz, a Letícia fez isso comigo uma vez. Lembra? Você fez que você elou? Linha ficou bravinha. Gente, eu só não entendi aqui. Creio que vocês também não entenderam. Por que a Aninha ficou tão surtadinha? Por que sim, por que... O Vitor dizia ser diferente, entendeu? Eu falei, nossa, voltou a mesma coisa. Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, fechou? Vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu, galera. Fui. Fui.